Amanhã, 27 de setembro, é o dia nacional da doação de órgãos. Em Governador Valadares, um estande estará disponível no shopping até sexta-feira e tem como objetivo orientar e conscientizar a população sobre a importância de ser um doador. A ação faz parte da campanha Setembro Verde. Quem vai ao shopping da cidade pode notar que há um estande montado com detalhes verdes. Tudo isso faz parte da campanha Setembro Verde. E uma equipe está preparada para repassar às pessoas informações sobre a importância da doação de órgãos. Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Nós estamos vivendo uma época em que existem muitas pessoas aguardando órgãos. Em Minas Gerais, hoje, existe mais ou menos 6 mil pacientes na fila de espera. E o nosso trabalho é conscientizar essas pessoas da importância de ser doador. E o slogan da campanha deste ano é Eu sou doador e minha família sabe. Justamente para que possa ser conversado em casa sobre a doação, para que quando chegar um momento crítico, o nosso familiar saber qual que era a nossa vontade. Atualmente, nós não temos mais na identidade que eu sou doador. Quem faz a doação são os familiares de primeiro e segundo grau. Então, essa é a conscientização, saber que eu sou doador e a minha família sabe. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, só no Brasil, cerca de 60 mil pessoas estão na lista de espera. 6 mil delas são aqui em Minas Gerais, o que representa 10% dos pacientes. E a maioria deles aguardam a doação de rins. Válido esclarecer que para a doação de órgãos é preciso de uma autorização da família. E para saber mais detalhes sobre o assunto, o estande ficará no shopping até a próxima sexta-feira. Muitas vezes, as pessoas só sabem a importância quando existe um familiar que recebeu um órgão ou algum familiar que está aguardando um órgão. Então, é importante as pessoas terem essa conscientização da importância que é a doação de órgãos.